O telefone tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena Que pena, que pena Pois só ela me entende e me acorde Na queda ou na ascensão Ela é a paz da minha guerra Ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena Que pena Que pena Ah, que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz Eu sou o amor E a esperança O telefone Tocou novamente Fui atender e não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena Que pena Que pena Que pena Pois só ela Me entende e me acorde Na queda Na queda ou na ascensão Ela é a paz da minha guerra Ela é meu estado de espírito Ela é a minha proteção Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou mais eu Com ela eu sou um anjo Com ela eu sou criança Eu sou a paz Eu sou o amor E a esperança E a esperança O telefone Tocou novamente Fui atender E não era o meu amor Será que ela Ainda está muito zangada comigo? Que pena 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 Ah, 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 ah